A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago um vídeo especial para os nossos amados irmãos, ministros que estão chegando no Evangelho para pastorear agora, estão chegando agora para pastorear, presbíteros também que foram ordenados há pouco tempo e vão se depender para com essas situações na igreja que precisa trabalhar e está dando aí uma boa orientação à igreja. E eu quero falar hoje sobre a questão de cerimônia de casamento, a importância da cerimônia, como deve ser feita a cerimônia. Então eu vou estar passando para você, vou estar te dando um passo a passo de como você deve proceder em uma cerimônia de casamento, como deve ser a sua participação. O ministro, ele precisa preparar-se, ele precisa estar atento quanto ao horário, quanto à sua vestimenta para que não esteja exagerada. vestida, nem exagerada e nem também de modo que traga até aos noivos também uma decepção, mas ele deve estar equilibrado, vestido de forma equilibrada, nem pendendo para um lado nem para o outro. Ele já vai levar, no caso você, já tem que levar toda a programação que você precisa realizar com você. Chegando lá, você vai procurar ali no ambiente com o noivo, principalmente porque ele já vai estar ali, para que ele lhe apresente o mestre de cerimônia, porque normalmente tem o mestre de cerimônia que está organizando toda a parte da festa. Então você vai procurar a pessoa e vai ver com a pessoa quais são as informações que ela tem para lhe passar. Então você vai pegar as informações que ela tem e você vai pegar e vai encaixando dentro da sua programação. Então você já viu, já chegou, já viu o ambiente, já viu aonde você vai ficar, você já fez um teste do microfone para ver se está bem a sua voz. para quando você falar, o povo possa te entender bem, não ficar tendo assim uma dicção muito ruim. Então você faça tudo isso. Você tendo esse material em mão, você agora vai precisar aguardar a chegada da noiva e quando falarem, olha, vai começar, você precisa estar lá na posição para receber o noivo e também os padrinhos, os pais, os padrinhos, as testemunhas que estarão ali participando. E por último, vai entrar a noiva com o seu pai ou com quem ela achar que vai estar levando. Observação, casamento, casamento heterossexual, homem e mulher. Ok? Esse é o modelo bíblico. Feito isso, o ministro, ele vai se apresentar, porque até então ele não falou nada. Ele está ali só recebendo as pessoas. Então ele vai se apresentar quando a noiva chegar no altar com o noivo, o noivo e a noiva, então ele vai se apresentar dizendo, eu diria assim, eu, pastor Valmir Ribeiro dos Santos, ministro do evangelho, estou diante de Deus, dos pais e destas testemunhas para oficializar a união matrimonial de o nome do noivo completo e o nome da noiva completo, segundo nos ensina a Bíblia ou segundo o modelo bíblico. Tendo feito isso, ele vai ler, vai ler o termo, vai ler o termo daquele casamento que fora lá feito lá no cartório, vai ler, se achar que por bem lê todo ou se não lê só a primeira parte, onde tem o nome dos noivos e do pai dos noivos e já está bom. Feito isso, você vai orar a Deus para que Deus lhe dê direção em toda a programação que vai ser feita a partir desse momento. Observação, a sua parte na cerimônia, ela não pode ser mais que uma hora. 45 minutos, uma hora numa cerimônia, está muito bem, muito bom. Então você precisa adaptar a tua programação ou a programação à sua programação. Para quê? Para que não fique muito extensiva e não traga cansaço a quem está participando ali. Uma vez que fez esse procedimento, você vai ler o texto bíblico. Tem várias referências para casamento, mas normalmente nós usamos a primeira leitura, Efésios capítulo 5, versículos 25 a 33. E a gente começa então ali falando alguma coisa, trazendo algumas orientações. Mas eu particularmente, como eu estou te dando um passo a passo, após esse primeiro ponto, eu abro uma exceção, eu abro um parêntese e faço o quê? Convido, se tiver uma música, eu convido para que alguém traga uma canção e depois eu retorno novamente para dar continuidade ao texto bíblico que eu estou lendo. Ou, se eu já concluir a minha primeira fala, eu posso ler um outro texto bíblico também, não tem problema algum. Mas desde que não seja algo cansativo. Tendo feito esse primeiro passo de apresentação, de leitura da palavra, de aconselhamentos para o casal, quando eles vão saber que agora não serão mais dois, mais uma só carne, estarão abrigando, estarão debaixo do mesmo teto, irão deixar papai e mamãe, papai e mamãe não podem ter mais influência, tanto na vida dele quanto na vida dela. Então você vai fazer o quê? Você vai partir para o segundo ponto. Qual é o segundo ponto? O segundo ponto, ou a segunda dica que eu lhe dou, é o primeiro voto. Qual é o primeiro voto? É aquele voto famoso do sim, prometo. Você vai dizer para ele, chamando ele a responsabilidade, falando o nome dele de forma bem audível, bem paulatina, para que ele possa entender, e os que estão presentes também possam entender. Você vai dizer mais ou menos assim. Você pode elaborar, mas dentro desse pensamento. O nome dele dizendo, Promete diante de Deus e destas testemunhas, amar, cuidar, zelar por sua esposa, o nome dela na saúde e doença, na riqueza ou pobreza, e se ela é fiel enquanto os dois viverem, aí ele tem que dizer o quê? Sim, prometo. Ele prometeu? Então agora você vai também chamar ela a responsabilidade. Você vai dizer o nome dela, e vai dizer assim, Promete diante de Deus e destas testemunhas, amar, cuidar, zelar pelo seu esposo, o nome dele, na saúde ou doença, riqueza ou pobreza, e se ela é fiel enquanto os dois viverem, então ela vai dizer também, Sim, prometo. Tendo feito isso, se tiver mais uma canção, você vai colocar esta canção. Mas se não, nós vamos para o terceiro ponto, ou a terceira dica, que é a entrada das alianças. O terceiro momento na cerimônia, a entrada das alianças. Pode ter uma canção, pode ser uma música orquestrada, uma música ao vivo, não tem problema. Entrou a aliança, chegando a aliança no altar, você vai pegar daquela daminha que está levando, aquela aliança, você vai falar algumas palavras sobre a importância daquela aliança, o sentido da aliança. Eu costumo às vezes perguntar aos irmãos, Irmãos, quantos casados nós temos aqui? Há tantos. Quantos estão usando a aliança? Tem pessoas que escondem até a mão porque estão sem alianças, sem as suas alianças. Então, eu faço isso, pergunto, incentivo, a gente conversa um pouco sobre a aliança, e depois, então, eu pego a aliança, convido quem estão ali, estão assentados para que estejam de pés, para que possam, juntamente comigo, consagrar, abençoando aquelas alianças. As alianças tendo sido abençoadas, nós vamos para o nosso quarto ponto dentro das alianças, que é o quê? Esse nosso quarto ponto é o segundo votos. Nesse segundo voto, ele vai repetir o que eu digo e vai ser mais ou menos assim. Eu posso colocar o nome dele, dizendo assim, com esta aliança, ele vai repetir, assumo o compromisso de tomar-te por minha esposa, cuidando de você com todas as minhas forças por toda a minha vida. Perfeito. Ele vai dizer isso, vai pegar a aliança, vai colocar a aliança, no dedo, no dedo dela, vai lá, dê o beijinho, depois que ele fizer isso, para que haja uma sensação melhor, algo mais bonito, ele vai fazer a sua declaração, vai fazer a sua dedicação, ou o seu discurso para a sua noiva. Feito isso, agora é a vez dela. Ela vai precisar repetir o que você falar. Com esta aliança, assumo o compromisso de tomar-te por meu esposo, cuidar de você, com todas as minhas forças enquanto eu viver. Enfim, você vai criar. Deus vai te dar essa direção. Aí ela vai repetir, vai fazer o mesmo procedimento, vai colocar a aliança, vai beijar, depois de beijar, ela também vai fazer a sua declaração, a sua dedicação, o seu discurso. Tendo feito isso, já se emocionaram, às vezes ele pode querer cantar para ela, ela vai querer cantar para ele, vai ser um fogaréu, vai ser uma benção. Aí o que você vai fazer? Vai chamá-los para dar um passo à frente, vai pegar, se você quiser apoiar a sua mão, a sua mão direita, direita, você vai colocar a sua mão direita, pedir para que ele coloque a mão dele sobre a sua mão direita, e a mão dela sobre a mão dele, que está com a aliança colocada agora, e você vai pegar a sua mão, que está com a sua aliança, porque pastor também usa aliança, ministro também usa aliança, vai colocar a mão ali, você vai abençoar, você vai orar, você vai abençoar, aquelas alianças, aquela união que está sendo firmada ali. tendo feito isso, eles vão retornar, vai dar um passinho atrás, vai retornar à sua posição, vai retornar à sua posição, você já vai ter pedido alguém que está organizando ali, para que deixe uma mesa separada, para que você possa ir lá agora, naquela mesa, se não der para assinar ali mesmo no altar, se der no altar não tem problema, aí você vai, trazer o noivo para assinar, trazer a noiva, e trazer duas testemunhas para assinar. Mesmo que o casamento, já tenha sido feito lá, no civil, mas é bom que a igreja tenha registrado, no livro de matrimônio dos membros, essa cerimônia, então ele vai ficar registrado ali, o dia do casamento, como foi feito, um documento ali comprovando tudo ali. em alguns momentos pode ter, pode-se fazer uma cerimônia religiosa, com efeito civil, mas agora quase não tem mais feito, devido aos acontecimentos que estão aí. tendo assinado o papel, assinaram ali, está tudo assinadinho, bonitinho, você traz eles novamente, pede para que eles, o casal, se ajoelhe diante de você, ali, onde já vai estar tudo preparado, vão ajoelhar-se, o povo vai estar de pé, o ministro vai estar orando, abençoando, abençoando aquela vida, entregando aquela vida nas mãos do Senhor, aquele casal, nas mãos do Senhor, e, tendo acontecido isso, eles estarão de pé, e a expectativa já está grande, a expectativa já está, nesse momento, a expectativa já está a mil por hora. Então você, vai estar dizendo, naquele momento, usando, até o suspense do momento, que é maravilhoso isso, você vai estar dizendo assim, eu, ministro do Evangelho, segundo a autoridade de Deus, a mim conferida, enfim, uso umas palavras bonitas, para que eles ficam felizes também, e você, tendo dito isso, chamado a responsabilidade, para você que está fazendo a cerimônia, você vai dizer assim, olha, eu vos declaro, marido e mulher, aí eu normalmente falo, mulher e marido, e aí, tem aquela expectativa toda, de poder beijar o noivo, enfim, então ali, eles vão beijar-se, e já está tudo maravilhoso, está todo mundo feliz, e a gente já não deixa beijar muito, para não deixar pegar fogo, mas, está acontecendo, e é uma benção, é uma benção, normalmente, normalmente, eu fecho, com eles, eu fecho com eles, uma palavra, e digo assim, para eles, olha, eu vou liberar vocês, a parte aqui já acabou, eu vou liberar vocês, e vocês, quando estiverem saindo, mesmo sendo igreja, ou sendo clube, sempre tem um corredor, quando vocês estiverem no meio do corredor, vou chamar vocês, vocês, voltam, se olham para mim, que eu vou estar dando, liberando a benção, normalmente, a benção, que eu dou, é chamando o nome, do noivo e da noiva, dizendo assim, que o Senhor Deus, te abençoe, que o Senhor Deus, lhes guarde, que o Senhor Deus, estenda sobre vocês, a sua mão, e lhes conceda, saúde, e depois, eu termino dizendo assim, é o nome dele, e o nome dela, dizendo assim, olha, fulano e fulana, vão em paz, que a benção de Deus, estejam sobre a vida de vocês, vão, e formem, mais esta linda família, e tem sido uma benção, e eles vão felizes, e ali, você espera, ainda no altar, eles vão sair, você espera no altar, sair todo mundo, você não pode abandonar, sua posição, você espera sair todo mundo, para que depois, você possa sair, viu só, eu narrei, tudo isso aqui, é claro que, algumas cerimônias agora, eu já fiz cerimônia, de ter ceia, de ter chave de casa, não tem problema, mas tudo, vai ser de acordo, se for uma cerimônia, que não tem tantas coisas assim, você vai gastar, 45 minutos, se tiver mais coisas, você vai gastar, uma hora, uma hora, não mais que isso, para não ficar muito cansativo, você que gosta de falar muito, deixa para falar, no teu culto de oração, deixa para falar, no sermão do domingo, mas no casamento, fale, o que é importante, para que o casal, ouça, e entenda, é igual, estou passando para você, aquilo que eu entendo, que é importante, para você, que está chegando agora, e de repente, não fez nenhum casamento ainda, e eu vou estar depois, essa é a primeira cerimônia, mas depois, eu vou trazer, uma outra cerimônia, de casamento também, de uma forma, ainda mais simplificada, para que, para que você, não, não fique assim, é tão, tão perdido, e nervoso, já pensou, você está fazendo a cerimônia, de casamento, você está nervoso, você vai deixar o noivo, nervoso também, que Deus te abençoe, ministro, presbítero, pastor, evangelista, que estão chegando agora, você vai ser chamado, a qualquer momento, a qualquer momento, do teu pastor, pode pedir, para você fazer uma cerimônia, e você precisa estar apto, para isso, tá bom, Deus te abençoe, abençoe, e em breve também, eu vou estar falando, sobre algumas outras cerimônias, que são fundamentais, que o ministro, esteja, esteja preparado, para estar, executando, em nome de Jesus, espero, que esse vídeo, de alguma forma, lhe ajude, lhe assessorando, na sua vida, ministerial, em nome de Jesus, amém.